Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando forçado és contra as ondas lutar Seu amor a ti quer rebelar Solta o carro do canal Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro serás Trevas vem te assustar Tempestade no mar Na montanha o mestre te vê E na tripulação Ele vem socorrer Sua mão nem te pode suster Então! Solta o carro do canal Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro serás Quando pedes mais fé E ele ouve o que Mesmo sendo em tripulação Quando a mão de poder O teu levo Tirar Sobre as ondas poderás Andar Oh, solta o carro do canal Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro serás Solta o carro do canal Solta o carro do canal Toma os remos nas mãos Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro serás 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 Com glória!